Amigos, famílias de Grossos, é com muita alegria que nós estamos presentes a essa festa que começou nas ruas de Grossos e entrou aqui na Câmara Municipal, o lugar do povo da cidade de Grossos. Saudar, em primeiro lugar, esse orador, vó, conhecedor da nossa artagiana, que é Chiqui Bijani, meu parente ainda. Eu sou ferreira também. A minha avó nasceu aqui em Pesco. Senhor, nós estamos enganchados aqui com os Ferreira, com os Neo, com os Ferreira Neo, com toda essa praia. Dizer também da nossa satisfação de ver o Caim aqui, humanista, apresentando o seu partido e falando a respeito do apoio do deputado Souza a esse convite. Cumprimentar o Nils, o presidente do PSD, do partido, do governador, do governador. Cumprimentar o nosso presidente do PSD, cumprimentar também o João Nolasco, vereador do Tubal, presidente da Almanha, amigo do Doutor Rosário. Cumprimentar principalmente ele, Adriano Queime, que eu declaro, neste momento, na comissão de presidente estadual do Partido Progressista do Rio Grande do Norte, declaro forçada a comissão provisória, a comissão diretora do Partido Progressista, que tem Adriano na presidência. Dizer então que, nesse momento que estive por aqui, eu levo lá pra Mossoró, lá pra minha rede, que eu não vou me deitar daqui a pouco, uma alegria grande, porque eu vi que a oposição da cidade de Grosso tá viva, andando em casa, fazendo o movimento e declarando a insatisfação com essa administração que não atende aos anseios das famílias do município de Grosso. Afirmar que o PP está coligado, está junto com esse esforço, e vai começar agora, para que a gente apresente uma chapa boa, forte, para nos cuidados da Prefeitura, e que possa, através da vitória dos nossos candidatos, inaugurá-los e comemorá-los uma quadra de progresso e de prosperidade. Muito obrigado!